Salve pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal, o Slack Jeff aqui. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai ver aqui as distribuições mais populares entre 2001 e 2023. De acordo com o vídeo aqui, a fonte utilizada foi o Distroat, que eu já fiz vídeo aqui, não é uma referência total, mas serve para alguma coisa, já serve como uma pequena referência, ok? E a gente vai ver aqui essas distribuições, será que vai ter distribuições brasileiras? Não vai, porque a gente teve bastante distribuições brasileiras que fizeram sucesso e ainda fazem sucesso aqui no Brasil e até mesmo no mundo, né? Mundo afora aí, vai dar uma olhada hoje aqui no vídeo. O canal do rapaz é o Alternativo Wars, cara, esse canal aqui que a gente vai ver, tá? E eu não vi o vídeo ainda, esse videozinho aqui, eu vou deixar uma orelha fora aqui, a Merceroca tá aberta aqui, a gente precisa dar uma olhada, né? Vamos ver como começou em 2001. Lembrando que, deixa eu ver aqui, essa tabela, tá? Aqui o Red Hat já era Enterprise, né? Lembrando que aqui é para a área de trabalho, tá, galera? A gente não está falando para servidores, né? Servidores sempre mantêm a mesma base, né? Debian, CentOS, antigamente, a gente tem sempre essa base aí que sempre é bastante utilizada nos servidores. que é voltada para ambiente de trabalho, ou dash tops, né? Legal. A gente tem na lista, estão Debian, Slack, já em 2001. Nessa época eu não usava ainda Linux, né? Eu comecei em 2005. Mas, vamos dar uma olhada aqui, para ver como que vai passar. Será que Linux sempre em primeiro? Red Hat, né? Que era um modo Enterprise. Nos anos 90, o Red Hat Linux com o Slackor ficava pau a pau ali, tá? Yopers, aqui eu nunca ouvi falar dessa distribuição aqui. Será que está passando de volta, ó? E a gente tem o Gentoo aqui já indo para cima, né? Algo diferente, Kinopix, ó. Época do Kurumin, tá? Kinopix ali foi baseado no Kinopix, que era uma distribuição diferente ali, modo live e tal. Então, o Morimoto, que é o criador do Kurumin, ele se forcou aí o Kinopix, tá? Então, ele está aqui. O Danesmall também está, ó. Danesmall é uma distribuição bem pequenininha. Inclusive, eu já usei em computadores mais velhos aí. Licorix eu nunca usei. O Chandros nunca ouvi falar. Esse Linux OS. O Fedora pulou, cara, em 2004. Deu um pulão. Passou, ficou em primeiro e voltou, ó. Mandriva se manteve ali em 2004 ainda. Suzy aqui. Open Suzy, cadê? Ó o Ubuntu, ó o Ubuntu, ó o Ubuntu. O Ubuntu, nessa época, fez muita divulgação, principalmente em CD, né? Eu fui bem na época que eu comecei ali. Inclusive, eu recebi CD também. E eles faziam muita divulgação física, porque justamente nessa época aí, em 2005, a internet estava seundida, na verdade, né? Eu estava vindo, a internet estava saindo da discada, indo para a DSL. Então, era muito lento baixar coisas. Então, o Ubuntu distribuía CDs aqui nessa época. Então, ele deu uma boa bombada, cara. Ó, o Secure Web chega, ele vai passar. Mandriva, sem dúvida. Ó, 2005 era do Ubuntu, né? É porque aí, o Kurumi não veio aqui, cara. O Kurumi não apareceu. Kurumi, conectiva, teve o Big Linux mais para frente. O Slack permanece, deve ser sempre na mesma, né? Lembrando que é para a área de trabalho. Vem o Mint, ó. Ó o OpenSUSE aqui, que é da comunidade, né? Então, um Enterprise, outro da comunidade. Passou, foi lá para frente, separado. O Yast, muito pesadão, forte pra caramba. Presente no SUS, no OpenSUSE. Ó o PC Linux OS, subindo. Vai passar o Ubuntu? Passou o Ubuntu. Interessante. Sabayon, Sabayon era a base Gentoo, tá? Bastante usado aqui também no Brasil, principalmente no Brasil. CentOS, mesmo para servidor subindo. Engraçado, Mint aqui. Ó o Pop Linux ali, ó. Pop Linux subindo. O Artelino disparado, provavelmente vai subir também. O Mint vai subir, cara. Mint sempre foi uma distribuição bem usada, né? Vê se ele vai passar o Ubuntu, sem dúvida. Vou ver aqui o Sabayon. O Artelino está lá embaixo, em oitavo. Passou para a sétima. Ó o Mint, o Mint subindo. Vai disparar agora. Nessa época, 2011, foi forte para o Mint, né? Projeto inovador aí. Olha só. Principalmente inovador, porque ele tinha o SIM, não. Ele tem o SIM, não, né? Ambiente desenvolvido aí pelo projeto e tal. Ó o Magéia ali. O Magéia vindo. O Magéia também é interessante. Hoje não está mais, eu acho que muita gente usando. Não conheço ninguém que usa o Magéia aí. Zorim. O Zorim também foi uma solução bem difundida nessa época. O Andiaro. O Andiaro está vindo, né? Está vindo. Cara, que engraçado como fica aquele balanço total, né? O Zorim está me segundo, caiu para o terceiro. Elementar. Cara, o Elementar é uma distribuição que bate de frente aí, que com a minha, meu ponto de vista, bate de frente aí com o Mac, tá? A questão é que o projeto, eles tem, desenvolve ícone, desenvolve o ambiente em si, né? Então, bem legal o Elementar, só que hoje em dia não é uma distribuição tão usada assim não, cara. O CentOS pulando, o Artilinux lá embaixo ainda. Nessa época aí, era para estar bombando agora o Artilinux. Droid X8. Nessa época aí foi do Android, né? XLE. Talilinux, galera do Actodin, está vindo. E o Mind continua em 2016, Zorim. Pouco vem o Pop.iOS também, provavelmente, né? O comentário pulou nessa época. Eu acho que cada versão que lançava dá uma upada lá no projeto, né? Daqui a pouco vem também o MX, ó, o DIP ali, o Antergus. O DIP foi uma distribuição, não sei se você é dessa época, né? Não faz muito tempo, né? Que foi lançado. O DIP foi, teve bastante repercussão aqui no Brasil, cara. Os SOLOS também teve bastante repercussão. O Andiaro começou a lançar também equipamentos raros. Ela puxou, eu fui lá para o primeiro. Foi bem bombado do Andiaro, né? E o MX e Linux vindo. Não sei por que, diabos, né? Mas está vindo. Cara, aí me fala o seguinte, galera. É isso que eu não consigo compreender até hoje. Você tem ali, ó, distribuições aqui na lista, tá? Como o DIP, tem o Zorim também que é interessante, o SOLOS, o Fedora, o Debian, o Ubuntu. E o mais, assim, que tem empresa envolvida, né? O Ubuntu, tem o Elementary, tem o Mint, tem o Mandiaro. Por que diabos o MX Linux pulou para o primeiro e ficou, né? Isso aí é uma coisa que não dá para entender até hoje, cara. Porque não tem nada demais e é muito mal elaborado, né? Ele não foi muito bem feito, o MX Linux, não. São cheios de escritos separados, é pesado. E ele passou lá para frente, né? Dá para entender, né, de strot. Mas está bom. Chama bot isso aí. Está bom. Ele vai ficar, vai permanecer até os dias de hoje, eu acho. Vamos dar uma olhada aí. O POPiOS, a pandemia ali bombou bastante o POPiOS, né? E a VUROS também é outra distribuição. A gente fez review aqui no canal. E todos fizemos review aqui no canal. O ZARUDO também fizemos. O Endeavora, nessa época ele estava bombado, o Endeavora. Eu fiz vídeo aqui bem nessa época aí. Não passou o MX. Então está bom, né? Linux Lite, uma distribuição bem levezinha. Está no top ali também. O POPiOS eu cheguei a usar, eu achei bacana, tá? Incompletão. Setembro de 2023. O que tem mais para frente? Fechamos até agora novembro de 2023 assim, cara. MX, Linux Mint, EndeavorOS, Debian, Manjaro, Ubuntu, POPiOS, Fedora, OpenSUSE, Zorin, Linux Lite. Eu tenho que fazer. Ele mostra, mas o Art Linux, ele entrou na lista, né? Isso que é engraçado, né, cara? O Art Linux, ele entrou na lista, mas... Não teve, né? Bem que é baseado no DistroArt, né? A gente consegue ver a qualquer momento a DistroArt aqui e ver as distribuições. Como eu falei, ele não é algo para focar 100%, mas dá para ter uma pequena medida ali, né? No gráfico ali. Só que aqui tem muitas questões envolvidas, tá? Quando eu fui botar minha distribuição ali, eles cobraram também. Não é cobrado por padrão, mas se quiser entrar aqui na lista, tem que desbolsar alguns dólares ali para pôr na lista. Eu acho injusto, né? Injusto. Mas fazer o quê? Então é isso, fechou dessa forma. E a gente tem um gráfico também que eu estava... Eu não olhei, tá? Mas botei para dar uma olhada. É nos sistemas operacionais, né? Em geral, né? Windows, a gente tem aqui, ó. 95, 98, 2000, NT. Temos o Linux. Então o Linux, ele nunca... Né? Nunca foi lá para cima em questão de ambiente de trabalho, né? Dexistops. Sempre ficou à frente do Mac aí, né? Agora, ó, tá sempre lá. Vou pular aqui para não ficar muito extenso. Android disparado, né? Deixa eu ver como vai fechar a lista aqui. Até 2022, fechou assim, ó. Tá bom. Tudo bem. Então é isso. Claro que faltou coisa, eu acho assim, tá? Por ser Destroat, faltou distribuições brasileiras. Realmente Curmin. Uma distribuição bem usada, tá? Bastante usada, não só no Brasil, mas para fora também do Brasil. No exterior aí, porque era uma distribuição bem completa e bem feita, tá? Mas não entrou no gráfico. Tinha o Big Linux, é um Big Linux que está em desenvolvimento até hoje. Também foi bem usado. A gente vinha... Qualquer computador aí na padaria, na farmácia, tinha Big Linux, ó. Mas não entrou isso aqui, justamente porque é baseado na Destroat, tá? Então é isso, né? Eu queria ver com vocês juntos isso aqui. Você acha a lista certa? Bota aí no comentário. Mas é isso aí, pessoal. Acesse os meus cursos, likejave.com.br. Deixei em Black Friday até amanhã, até domingo, tá? Amanhã, domingo, é que dia? 26. Até dia 26 de novembro, tá? 9h99 o meu... Qualquer curso lá na plataforma, beleza? Abração, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui. Fui.